Agora diz que vieram da ilha de Itaparica Minha gente aqui a TV Rua sendo inaugurada hoje aqui no Lago da Lapinha onde nasceram as liberdades também da Bahia e nós estamos aqui com a associação Maria Felipa e vamos falar com a secretária da associação Maria Felipa que fica na ilha de Itaparica, eu vou preferir que ela fale os contatos, o nome da senhora, enfim, o que a senhora faz fique à vontade porque aqui é TV Rua e na rua a gente fala o que quer porque não tem o vizinho para escutar Tá certo, meu nome é Almara, eu sou com muita honra secretária da associação Maria Felipa, ao lado de mulheres que como ela usam pela justiça e a nossa luta é incluí-la na história da Bahia na história do Brasil, uma mulher guerreira, uma mulher que lutou que liderou mulheres, que viviam em casa, mas que lutavam pela sua família pela sua terra e que com armadas com um simples pedaço de madeira com pedaços de mobília, com cansação ela deu surras históricas homéricas nos soldados portugueses portaram para correr, incendiaram barcas, os barcos dos soldados e fizeram com que a consolidação da independência do Brasil fosse feita por mulheres também lá nas praias de Itaparica e nós queremos que essa mulher seja reconhecida ao lado de tantas outras figuras tantas pessoas ilustres como a Joana Angélica, como a Ana Nelly, como a Maria Quitéria junto com os nossos grandes heróis da independência nós queremos o reconhecimento, a inclusão dessa mulher na história, na nossa história A senhora pode ter certeza do seguinte, com a secretária como a senhora com cartaz desse e com a TV Rua, a partir de agora a Maria Felipa é mais uma celebridade da nossa independência A história já reconhece, mas as pessoas passam agora a conhecer com o trabalho de vocês mais ainda Muito obrigada senhora, viu? Muito obrigada